Dança, por Patrícia Lopes Dantas A dança, a arte de movimentar o corpo em certo ritmo, é uma das três principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. Dança, caracteriza-se tanto pelos movimentos previamente estabelecidos, coreografia ou improvisados, dança livre. Pode existir como expressão artística ou como forma de divertimento. Enquanto arte, a dança se expressa por meio dos signos de movimento, com ou sem ligação musical para um determinado público. As danças em grupo foram praticadas desde as primeiras civilizações e rituais religiosos. Aperfeiçoaram-se até possuir ritmo, passos e roupas determinados. No Egito, por volta de 2000 a.C., dançava-se em homenagem aos deuses. Na Grécia clássica, a dança era relacionada aos Jogos Olímpicos. Os tratados sobre dança surgiram a partir do século XVI. Cada país europeu criou suas próprias danças. Primeiro eram coletivas, depois foram adaptadas aos pares. No século XIX, começaram a aparecer as danças mais românticas, como a xixe e o tango. Assim, como vários outros aspectos culturais, a dança foi se transformando na proporção em que os povos foram se misturando. Como dizia Martha Graham, a dança é a linguagem escondida da alma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.